Todos falam porque trata-se da democracia, não é negócio fabricado em laboratório, não é negócio feito a cor de escritório. Aqui é o lado do povo, aqui é a onda vermelha que cresce na cidade. Aonde a gente vai é o sorriso do povo, dizendo, é humano, nós fechamos com você, é humano, nós acreditamos em suas propostas, nós acreditamos que você será a continuidade, o avanço em relação ao que o Luiziane fez por essa cidade. Por isso, a força é grande, nós já estamos na sexta ou sétima atividade deste dia, e sempre o povo recebendo com um sorriso. Vamos testar, vamos ver se os institutos têm razão. Quem é humano, levanta o braço. Quem é humano, confirma de novo. Anota aí, Instituto de Pesquisa, para não ficar querendo enganar o povo, porque a resposta dele, quem vai dar, somos nós, no dia sete. E nós vamos dizer o quê? Qual é o número? Qual é o número? É o treze. É o treze. Confirma, não confirma. Confirma. Então, só falta uma semana. E nessa semana, tem que ser olho no olho. Olho no olho. Porque está chegando a hora da onça beber água. A hora da onça beber água. É a hora que eles vão descobrir que fizeram errado, que deram o passo em falso. Porque o povo não aceita mais ser ludibriado, ser enganado. Então, vamos começar com o povo em casa, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o avô, com a sogra, com o tio, com os vizinhos, no transporte, no culto, na igreja, em todos os cantos. Vamos dizer treze, porque é ele que garante a vida, a esperança e a dignidade do povo de Fortaleza. Abel, dia 7, é treze, é treze, é treze. Obrigado, meu Deus. 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 Obrigado, meu Deus.